Olá, é um grande prazer estar com vocês novamente. Muitos têm nos perguntado acerca de o que fazer nessa crise, qual a solução para a crise. E uma dica que nós temos, que a solução para a crise é você mesmo. Como você mesmo? Sim, você mesmo. Não espere pelo governo, não espere por santo nenhum. Você é a solução para a crise. Você tem que encontrar a solução para ser a solução do problema dos outros. Quando você fizer isso, quando você ser a solução para os outros, você ganhará dinheiro. E muito dinheiro. Pense nisso. Os maiores administradores, as pessoas que estão ganhando dinheiro nesse país, são aqueles que prestam serviço para os outros, resolvendo o problema dos outros. Seja em limpeza, seja em segurança, seja o que for. Mas você não pode e não deve esperar a solução para a crise. Porque a solução para a crise é você mesmo, resolvendo o problema dos outros e ganhando dinheiro com isso. Pense nisso. A partir de agora, a gente vai, em vários programas, tratar de vários assuntos para que você possa desenvolver e levar adiante isso aí. Você é a solução para a crise. Não espere mais por ninguém. Nem pelo governo e nem por ninguém. Saúde, sucesso. Pois o seu sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. O que é o nosso sucesso é o nosso sucesso. Obrigado.